José Ribamar, para o senhor, queria que você ficasse à vontade para dizer qual o sentimento de hoje, né? O sentimento de hoje é ser muita alegria, porque a gente tem no documento da gente, a gente pode ampliar, fazer alguma coisa, não chegar com aquele medo de invertir e amanhã perder. Agora a gente tem uma alegria que a gente pode invertir e fazer o que a gente quiser. Vocês tinham medo de perder realmente a área? Tinha medo, tinha medo, a gente ia fazer uma parede de tesouro ali para o cara, e o cara teve medo de alguém perder tudo. Agora não, agora a gente pode fazer, tranquilo. Obrigado.